O Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará comemorou seus 94 anos de existência e os 30 anos da primeira companhia de bombeiros, 4º Batalhão de Bombeiros Militares, 4º Batalhão de Iguatú, solenidade esta, acontecida pela primeira vez no interior do Estado, sendo realizada no Iguatú. A solenidade contou com homenagens a parceiros do trabalho dos bombeiros em Iguatú e também a profissionais de destaque por sua atuação. Os nossos bombeiros militares, policiais militares, que participarem do nosso trabalho na área da segurança pública do Estado do Ceará. O batalhão é liderado desde 2013 pelo Tenente-Coronel Nijair Araújo Pinto, que recebeu a presença do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Comandante Holanda. Aumenta o nosso compromisso e a vontade de servir a população e a sociedade de Iguatú e da região centro-sul. Nós nos sentimos honrados por sermos a primeira cidade a comemorar, em 94 anos de corporação, o aniversário que não foi efetivamente comemorado em Fortaleza. Então, para nós é uma honra, é um momento histórico para a corporação e para a cidade de Iguatú. Sem dúvida, o Corpo de Bombeiros, nesses 94 anos, tem uma preocupação sempre em evolução. E aqui o quartel de Iguatú é um modelo para os nossos quartéis do interior. Aqui a nossa tropa é extremamente dedicada ao serviço. E hoje o bombeiro, a gente tem um viés muito forte de implementação de novas tecnologias, de trazer o que há de mais moderno no combate a incêndio. Para vocês terem uma ideia, a gente está mudando inclusive a técnica e a tática de combate a incêndio. Logo, logo também vai estar chegando a Iguatú. Entre os presentes e homenageado, esteve o médico e ex-prefeito do Iguatú, doutor Ildernando Bezerra, o então prefeito da implantação do Corpo de Bombeiros na cidade. Havia uma reclamação muito grande da população, principalmente dos comerciantes, porque quando havia um incêndio em Iguatú, se apagava com balde. E era um pânico total, porque havia um incêndio no local e todo mundo ficava com medo do incêndio ir a passar para os prédios vizinhos. Então nós fomos, na época, ao governador Tassi Shereissat, e ele nos atendeu prontamente, até pensei que fosse uma certa dificuldade para isso, mas ele imediatamente nos colocou em contato com o comandante dos bombeiros, na época, e a unidade foi imediatamente planejada e implantada no Iguatú. Inicialmente denominada de Pelotão de Bombeiros, a instituição foi criada pelo desembargador José Moreira da Rocha, então governador do estado, no dia 8 de agosto de 1925. Tinha como objetivo principal combater incêndios em Fortaleza. Em 1º de janeiro de 1934, começou a funcionar, de fato, sob o nome de Corpo de Bombeiros de Segurança Pública do Estado do Ceará. Na comemoração dos 94 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Iguatú foi o palco para que muitas autoridades estivessem presentes para prestigiar o evento que, pela primeira vez, acontece no interior do estado. A gente vê uma valorização do interior, uma descentralização das ações na capital, porque tudo só se pensa em Fortaleza e região metropolitana, e agora está havendo nesse governo uma grande descentralização das ações para o interior. Para nós é uma alegria muito grande. Pela primeira vez o Corpo de Bombeiros faz o aniversário, e pela primeira vez o interior e o Iguatú foi o premiado. Rapaz, falar do Corpo de Bombeiros hoje em Iguatú é, assim, falar de uma coisa essencial que se veio através de muita luta, né? Que era a esperança do pessoal de Iguatú, onde se retrata vários acontecimentos atrás que podiam ter salvado muitas vidas em Iguatú. E a partir da vinda do Corpo de Bombeiros para Iguatú, as coisas foram se modificando. Olha, é um prazer estar aqui nessa comemoração, porque é uma honra, né, Iguatú, ter uma instituição tão aclamada pela população, uma instituição que é uma das mais respeitáveis e reconhecidas pela população, que são pessoas que dedicam a vida a salvar vidas, certo? E não só vidas, né? Por exemplo, recentemente agora nós trabalhamos em parceria com todas as instituições do Iguatú, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e recentemente, há menos de um mês, em parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nós conseguimos tirar de circulação quase 4 quilos de drogas do Iguatú, através de um trabalho buscando um corpo de um jovem que possivelmente estava enterrado nas imediações do Iguatú, ou seja, é um trabalho de parceria e participar de um dia como hoje é glorioso. Música Música Música